Fala Ibid, Vinicius Bedum aqui. Hoje é dia de tutorial e você vai aprender em poucos passos a como converter a moeda Ether, da rede Ethereum, para a rede Polygon e comprar NFTs com taxas bem mais baratas. Vem comigo! Bom, então agora a gente vai fazer a compra de um NFT, ok? E como que funciona? O primeiro passo é você conectar a sua carteira da Metamask. Eu enviei apenas um saldo para estar fazendo a compra de um desses NFTs, ok? Então eu estou com a quantia de 0.03 ETH. Então eu já tenho um saldo ali equivalente para conseguir comprar algum desses NFTs. Uma vez que a sua carteira estiver conectada e você estiver com saldo, tem alguma observação bem importante, tá? Existe o ETH da rede Ethereum e existe também o ETH da rede Polygon. Então o que a gente vai precisar fazer para estar conseguindo comprar? Uma vez que você recebeu a criptomoeda Ethereum dentro da tua Metamask, você precisa fazer uma conversão do ETH da rede Ethereum para o ETH da rede Polygon, ok? Você vai usar aqui o site oficial da própria Polygon, tá? Onde a gente vai estar conectando a nossa carteira lá para fazer essa conversão das redes do saldo que eu tenho disponível. Então, primeiro, o próximo passo é a gente vir aqui em conectar a carteira. Clicar em Metamask. Quando a gente já clina em Metamask, aqui já aparece aqui para a gente fazer a assinatura, né? Fazer a aprovação que o site da Polygon se conecte com a minha carteira. Clicar em assinar. Aqui eu estou usando a Ledger, que é um dispositivo a mais de segurança que eu uso. Então, eu preciso fazer a aprovação dessa assinatura que foi feita digitalmente aqui, tá? Eu preciso usar essa carteira física. Então, uma vez que a gente estiver aqui, a gente pode clicar na carteira Polygon, ok? No momento que a gente clica aqui, veja que eu vou até ativar a extensão de tradução, tá? Para a gente estar vendo esse português. Mas veja as informações aqui. É rede principal da Polygon, ok? Atualmente está com 8 dólares e 59 centavos. E tem esse botão aqui, ó. Mova fundos do Ethereum para a Polygon. E é exatamente esse botão que a gente vai clicar. A gente quer mover esse saldo aqui da rede Ethereum para a rede Polygon. Que é a mesma coisa que o botão aqui está falando. Então, a gente clica aqui no botão. Então, aqui nessa página a gente tem o lado de conversão. Onde a gente vai transferir D, né? Que é o ETH da rede Ethereum para o ETH da rede Polygon. Então, aqui a gente já tem o saldo. Aqui está mostrando o saldo que eu tenho, né? A quantia de ETH na rede Ethereum que eu tenho. Aí é sempre importante que a gente sempre coloque um pouco menos, tá? Porque tem que deixar um pouco para as taxas dessa conversão. Então, eu vou estar colocando aqui 0.031, tá? Meu saldo total é 0.037. Apenas para deixar para a taxa. E aí eu vou clicar aqui em transferir. O que é compatível? Movendo os fundos do Ethereum para a Polygon, o depósito leva em torno de 7 a 8 minutos. Clicando aqui em continuar. Então, aqui eu estou querendo transferir 61 dólares, né? Para a rede. Aí eu vou vir aqui. Tem todas as taxas, tá? Então, aqui tem todas as informações finais para essa conversão. O valor que vai ficar aqui para mim. A taxa de gasto, tá? Então, para essa transação, eles vão cobrar 4 dólares e 81 centavos. Esse é o valor que vai dar por total. E aí eu clico aqui em confirmar. No momento que eu cliquei em confirmar, aqui na minha carteira física, está pedindo para eu revisar esse contrato e fazer a aprovação. Então, eu estou aceitando e enviando, ok? No momento que eu aceitei e enviei, agora aqui na tela já está a transação em andamento. E eu só preciso aguardar fazer essa conversão. Bom, como a gente pode ver aqui, a conversão foi feita com sucesso, tá? Agora está na hora da gente consultar aqui dentro da OpenSea se realmente o saldo caiu, ok? E para isso, a gente vem aqui, ó. Seguindo meu modo, a gente clica nessa carteira. E aqui a gente pode ver que agora o Ethereum, em roxo, né? Que é da rede Polygon, já caiu um saldo ali de 0,3. Então, o saldo está aqui com sucesso e agora a gente está apto a fazer a compra de um cachorro caramelo, ok? Nesse caso aqui, eu vou dar uma olhada nas artes aqui, qual que me agrada mais. Em especial, já tem um aqui que eu gostei bastante, que foi esse. Então, aqui a gente tem o cachorro caramelo com esse código. E esse é o preço do cachorro caramelo para eu estar fazendo a compra. E agora, vindo aqui em comprar agora, vai dar as informações aqui referente à coleção, ok? Você tem que dar um checklist aqui que você está de acordo. E aqui vai aparecer as informações do cachorro caramelo, né? O preço que vai ser pago. E tem um botão aqui para a gente confirmar a compra. Clicando aqui, está pedindo para eu mudar a rede lá na MetaMask. Então, quando eu clicar aqui, veja que automaticamente a MetaMask vai estar falando que a gente vai mudar da rede Ethereum para a rede Polygon, ok? Clicar em trocar de rede, pronto. Agora, está pedindo para eu assinar dentro da minha carteira. Então, seguindo aqui, tem as informações, né? A gente tem que ver essas informações até o final. E visto isso, veja que vai habilitar o botão de assinar. E é só clicar em assinar. E pronto. Minha compra está sendo processada. E foi bem rápido, né? Nesse momento, eu já fiz a compra na transação hash do número aqui informado. Nesse momento, agora, eu já sou dono desse NFT. Veja que aqui, no dono, no meu caso, é eu. Então, mais um NFT para a coleção, ok? E por hoje é isso. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Porque todas as quartas-feiras tem vídeo novo sobre metaverso, criptomoedas e NFTs. Te vejo no próximo vídeo. Eu sou o Vinícius Bedum e esse é o Ibi de Meta.